Não é de hoje que a Secretaria de Esportes vem dando apoio ao Karatê de Vargem Grande. Com a Academia, a Fama, Associação Filosófica de Artes Marciais, foi mais fácil ampliar a arte do Karatê no município. O Karatê em Vargem Grande tem uma longa história. Comemora neste ano, 18 anos de prática no município. No entanto, somente em 2016, o secretário de Esportes, Erick Barros, aderiu ao projeto da construção de um centro esportivo de artes marciais. Este projeto entrou em execução no mandato do prefeito Carlinhos Barros. Com essa parceria, os atletas vargem-grandenses ganharam mais visibilidade, competindo assim em campeonatos importantes, trazendo para Vargem Grande muitas medalhas e levando para fora o nome da cidade. Já foram quase 300 medalhas conquistadas neste curto período de tempo, onde esses atletas participam de campeonatos nacionais, brasileiros e até internacionais. Orgulhosos fazem questão de mostrar não apenas as medalhas, mas também algumas técnicas do Karatê. Para essa moçada, o Karatê tem um grande significado. O Karatê vem representando muitas coisas para mim. Ou seja, como eu já aprendi muitas coisas, como eu já aprendi muitas coisas, também me ensinaram, tive ajuda, ajudei os outros. E também, aqui no Karatê, nós não podemos usar o Karatê fora, onde nós treinamos o Karatê. É muito bom, porque a gente começa a respeitar as pessoas e respeitar os outros também. E aí, você está feliz em participar com os seus amigos? Sim, é muito bom participar com meus amigos. Na verdade, eu sempre me interessei por multa. Aí apareceu uma oportunidade lá na Academia de Saúde, como eu não tenho condição para pagar, aí comecei a treinar lá com o CCA de Rio. Eu já gostava de Karatê, aí ela me motivou a lutar lá na Academia de Saúde com os idosos, o mesmo sensei. Aí motivou, aí eu comecei a treinar lá e comecei a gostar, aí virou meu intuito. É um privilégio para mim participar dessas competições para fora, trazer títulos para a nossa cidade, Vargem Grande, que é uma cidade muito guerreira, muito batalhadora na nossa cidade, e me sinto muito privilegiada. O atleta, somos da seleção Vargem Grandense, e viajamos para fora, trazemos medalha para Vargem Grande, e temos muito orgulho disso, é apresentar a nossa cidade, tanto no Maranhão, como em algumas vezes fora do estado. Ela ficou treinando poucos dias, pouco menos de três dias, foi lá para a competição, a gente treinou muito, com bastante garra, foi e ganhou em primeiro lugar, ganhou em primeiro lugar, na primeira competição. O fato de serem irmãs e estarem aqui, o que significa também para vocês? Muito bom, por causa, ter uma irmã do meu lado, para me compartilhar as coisas na competição, enquanto ela estava lutando, senti uma emoção muito grande. O pequeno Ítalo Fernando, se dedicava muito ao Karatê, um garoto engraçado, amigo de todos, que transbordava alegria, onde passava. Bom, Ítalo, você participou dessa competição, porém não conseguiu obter a medalha, e aí, vai, desistiu, ou vai continuar treinando? Não, vai continuar treinando, mas na próxima, vai que rola. Há quase quatro anos, praticava esse esporte. Foi vice-campeão brasileiro, e campeão estadual. Teve uma morte precoce, e deixou saudades. Hoje, tem sua marca registrada, naquilo que mais gostava de fazer. Os colegas fazem questão de homenageá-lo, e dedicam a ele, suas conquistas. Sim, ele faleceu, infelizmente. Ele significava muito para nós, pois era um guerreiro. Nem sempre vencia, mas sempre lutava, continuava batalhando para poder ganhar medalhas. Infelizmente, lamentavelmente, a gente acabou perdendo um dos nossos melhores atletas no início do ano, que chamava Ítalo Fernando. Ele integrou a seleção maranhense, representou o Maranhão no Campeonato Brasileiro de 2018, foi vice-campeão, e, infelizmente, dia 8 de janeiro, ele veio a óbito. E o SESC e a Federação de Karatê do Estado do Maranhão resolveu homenagear ele, fazendo uma gravura da foto dele, do rosto dele, na medalha. Então, isso aí foi uma forma de a gente perceber que o esforço dele, que ele era o nosso atleta mais esforçado, mais dedicado, e que foi recompensado, que foi valorizado. Ele era, ele era, carinhentamente, gostava de todo mundo aqui de dentro. Ele, para aqui dentro, ele era tipo um sensei para a gente. Ele, tudo o que ele fazia, ele fazia alegre, tudo. O professor Messias Gabriel já conquistou medalhas internacionais. com satisfação, fala dos avanços obtidos pela modalidade após essa importante parceria com a prefeitura. sim, o karatê, por ser uma arte marcial oriental, né, desenvolvida e evoluída no Japão, ele preza muito essa questão do comportamento, da disciplina, da postura, porque o povo oriental é o povo mais disciplinado do mundo, japonês, inclusive, bem especificamente. Então, a gente trabalha bem forte essa questão da disciplina, do autocontrole, os valores como respeito, o banheirismo e etc. Sim, em 2016, eu fui patrocinado pela empresa Real Brasil Aleano. Na época, o empresário Eric Barros ainda não era secretário de esporte. E ele me propôs uma ideia de a gente implantar um projeto mais expansivo, mas com amplitude maior, para formar atletas, para competir a nível estadual, representando a cidade a nível estadual, nacional e até internacional. E foi um sucesso, está sendo. A gente tem uma parceria muito forte, a nossa associação, que é a FAMA, Associação Filosófica e Artes Marciais, com a Secretaria de Esportes. E funciona hoje, em Vargem Grande, três polos de Karatê, que é na Academia da Saúde, que a gente faz lá um trabalho de base. As crianças são, lá são descobertos os talentos e são trazidos para o centro, o centro esportivo, que é lá na sede da Secretaria de Esporte. E tem um trabalho de base também no Alto Alegre, que é em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinho, com a Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social. E a gente percebe que essa ideia deu tão certo, que até o número de atletas cresceu, e a modalidade, o Karatê também cresceu muito na cidade. Sim, os registros da nossa associação, a gente fazendo uma relação de alunos, a gente viu que dobrou a quantidade de alunos, graças a essa parceria, a esse apoio, e inclusive hoje temos campeões brasileiros, campeões até internacionais, tem medalhas internacionais. Não, vou continuar treinando, mas na próxima vai que rola.